Chega a feira, eu fiz esse samba, mas o interessante é que eu fiz e na verdade não levei para frente, foi uma época que eu fiquei um pouquinho bravo com o movimento do samba, apesar que não mudou muita coisa ainda, desde essa época, e eu larguei, abandonei essa letra, nunca cantei nada, não cantei lugar, aliás, fiz esse samba e não cantei em lugar nenhum, até que, graças a essa família Colombolo, numa dessas seleções para mostrar o meu trabalho, o Estoco, o Estoco pegou e me veio, aquela letrinha amarelinha, falei, o que é isso aqui, como é que é esse samba? Ele falou, não, Estoco, isso aí eu fiz, tipo assim, mas canta aí, aí eu peguei, cantei, ainda bem que lembrei da melodia, comecei a cantar, pô meu, o samba é bom, né, esse samba é bom, aí já pegou o violão, já começou a passar e tal, e foi quando ele teve essa feliz ideia, né, de pegar, de fazer uma segunda virando em salsa, né, foi muito bacana, então o Estoco é o padrinho, Estoco é o padrinho desse samba. Mas o que tens na cabeça, menina, eu não entendo, Você me trai e diz que por mim está morrendo Mas o que tens na cabeça, menina, eu não entendo Você me trai e diz que por mim está morrendo E isso você não fazia, mesmo quando tinha razão Eu trocava a noite pelo dia, só a boemia era minha paixão Vivia de Moamba e também do Baralho, somente o otário me dava atenção Hoje estou regenerado, bem empregado, tenho profissão Por favor, não me forse ao fazer o que fiz, também tenho o direito de ser feliz Mas, mas o que tens na cabeça, menina, eu não entendo Você me trai e diz que por mim está morrendo Mas o que tens na cabeça, menina, eu não entendo Você me trai e diz que por mim está morrendo E isso você não fazia, mesmo quando tinha razão Eu trocava a noite pelo dia, só a boemia era minha paixão Vivia de Moamba e também do Baralho, somente o otário me dava atenção Hoje estou regenerado, bem empregado, tenho profissão Por favor, não me forse ao fazer o que fiz, também tenho o direito de ser feliz Por favor, não me forse ao fazer o que fiz, também tenho o direito de ser feliz Por favor, não me forse ao fazer o que fiz, também tenho o direito de ser feliz Zé, vamos gravar, porque tem que liberar o Gabriel ali, ó. Zé, vamos gravar, porque tem que liberar o Gabriel ali.